Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô aqui na Varje. É Varje? Como é que é? Varje. Bom dia, meu. Bom dia. Prazer te conhecer. Prazer é meu, JJ. Tarcísio. Tarcísio Nourilha, isso. Como é que é a localidade aqui? Aqui é de Domênico. De Domênico. Nós estamos no de Domênico, na localidade de Domênico, no município de Varje. Município de Varje. Vamos tirar um leite e dar um leite para o terneiro. Dar um mamar para o terneiro. E os cachorros estão esperando? Os cachorros estão. Ó, dois, quatro, sete aqui? É, sete. São dez. O nome dos cachorros. Aqui tudo cachorro que chega nós vamos recebendo. Ah, é? Tudo extraviado. Vão jogando. O pessoal tem essa mania mesmo. Aham. Daí na localidade, na nossa estrada geral, abandone... Ó, tem um jacu lá. Não, mas eu vou... Para aí. Ô, João. Vem cá, vai dar. Olha o teu serviço lá. Ô, João. Bom dia, João. Tudo bem? Eu estava esperando para nós jogar aqui. Ó, a balada mamada. Pessoal, eu vou falar baixo. Tem um lote de jacu ali, ó. Lá, gente, ó. Ó, gente. O jacu é animal selvagem, ó. Vem comer com as galinhas, ó. Olha ali. Tem um monte de jacuas, ó. Ó, gente, tem um 3, tem um 4, tem um 4, tem um 4, ó. Olha só. Tá vindo mais. Meu Deus do céu. Gente, 1400 vídeos, apenas 4 que eu filmei jacu, assim, ó, de perto. A gente não tá 4, 5 metros, tem um lá em cima. Aqui não dá choque? Não, não. Aqui é só... Tercísio. Quantos jacu vem, geralmente? Viu? Geralmente aí tem mais de 70 jacu. Mais de 70? É. É que geralmente, hoje eu deixei para jogar um milhozinho agora. Mas geralmente a gente começa 6 horas da manhã, 6 e meia, ordenha. E é o horário que eu já trato eles aqui, sabe? Então alguns já saíram, mas eles estão voltando ainda. Aham. 70 jacu. 70 jacu. Olha lá. Isso aí eu herdei do meu falecido vô. Meu falecido vô foi um cara que foi muito caçador. Ele gostava de caçar, mas assim, JJ. Só que ele era um caçador que preservava. Ele ia lá e ele gostava de caçar veado. Então se ele... Os cachorros corriam 3 veado, se ele podia ele matava um. E nem toda a vida ele ia e matava. Às vezes ele ia só para levar os cachorros porque era diversão. Ele não jogava baralho, ele não bebia, ele não ia em bodega, né? Então a diversão dele era... Ele trabalhava durante a semana e no domingo a diversão dele... Ele tinha 15, 16 cachorros amarrados. Cachorros de caça. E daí ele tinha água pegada que nessas aqui, que eu herdei também, né? É o outro dele. E tinha água pegada que andavam no dia a dia com ele. E assim ele ensinou. Ele gastava 100 sacas de milho, ano, para tratar 200 jacu na sede ali. Depois nós vamos dar um pulinho lá na sede antiga, lá que ficou para o Atia Minha. Depois nós vamos dar só para você filmar um casarão de dois andares muito bonito. Mangueira de pedra, mas de pedra de campo. Como lá na tua região tem muita taipa, aqui eles faziam a mangueira calçada de pedra, de pedra natural. Não era cortada. Que coisa. É. Então, olha aí, não para de chegar, né? Não para de chegar, agora eles estão indo. Olha, dois, cinco, sete, oito, nove, dez. Já tem dez. É porque deve ser tratado a seis, agora é o outro. Não, detém lá embaixo, olha onde eles estão lá. Olha, está vindo ali, olha. Ah, que legal. E é um bicho muito desconfiado, assim, olha. Se ele ver qualquer som diferente, ele já não chega, sabe? Bonitinho quando eles... Olha, esses dois aqui são filhotinhos já desse ano, olha. Esse, aquele outro menorzinho ali atrás, são três. Eles são quatro. Lá onde está o outro dessa, de uma jacu aqui? Mas o que eu nunca tinha visto era uma jacu da quatro filhotinhos. Geralmente é dois. Um, olha, eles viram o barulho já, olha. É o cachorro. O cachorro já correram. É um bicho muito é isso. Principalmente os mais velhos que já sabem. Os mais velhos, é. Olha os novinhos aqui, olha. Os novinhos não, os novinhos são mais inocentes. Mais inocentes, né? Aquele que está vindo ali é muito bonitão, olha. Deve ser um macho para lá. É, é um macho. Olha só. Pois é, e aí tu se criou aqui? Eu, eu nasci, eu sou natural de Joaçaba, que o hospital era lá. Me criei no município da Varjo, até os seis anos. Tá? Aí fomos embora para Campos Novos, que a minha mãe é professora. Fomos estudar, eu e minha irmã somos só em dois. Fomos para Campos Novos para estudar, na época. Estudar o quê? Eu fiz até a metade da faculdade de matemática. Eu era professor. Daí abandonei para virar treinador de cavalo. Daí, quando eu estava, daí eu montei um centro de treinamento em Campos Novos. Fiquei três anos ali. Apareceu uma oportunidade em Santa Cruz do Sul. Eu já, eu fazia faculdade em Santa Cruz do Sul. Na época eu laçava bem. Aí surgiu a oportunidade dos caras que me pagavam por mês para me laçar. Na época. Aí eu fui fazer a faculdade e fiquei laçando. Já como eu gostava de... Eu ia ser caçador. E ele vai ser caçador. De javali. E daí, JJ, surgiu a oportunidade de eu começar a mexer com o cavalo nas horas da Varjo. Aí desisti da faculdade, tranquei a faculdade. Para mim... Para mim mexer com o cavalo. Nesse meio tempo que eu fazia que eu estava lá, o meu avô ficou doente. E daí não tinha ninguém para vir cuidar ali. O pai morava com ele ali na época. Me ligou se eu não queria voltar para cá. Ele precisava, precisava de jeito. O meu interesse sempre foi o sítio. Sempre foi a roça. Aí eu voltei. Voltei para cá e continuei ajudando ele. Daí meu avô faleceu. Daí ficou... Eles repartiram, né? Aí esse pedaço que eu moro aqui é do meu pai. Aí eu disse para ele, vamos fazer umas cocheiras. Depois eu vou te mostrar ali. Mas vamos lá no Ita. Vamos, 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 vamos. Olha aqui, olha aqui pessoal. Olha que legal o jacuou. Você vê o cachorro deu uma quadra aqui já. Que legal. Que cheio de bola. Gente, mas jacuou com quatro. Eu nunca tinha visto. Passamos, estamos chegando aqui. Por aqui. Ó, a gente chega. A vaca dá uma estranhadinha, né? Olha aqui, ó. Quer mamar, ó. Já deu mamar para ele? Já deu mamar para ele? Eu peguei, só. Nós vamos dar para o outro, já tá. Esse aqui é meu filho João Eduardo. Aqui é a Maria Eduarda. Meu braço direito aí. Coisa boa, meu. Olha aí. Quantos litros você tira por dia? 250 litros. 250 litros. A tua renda principal é do leite? A minha renda principal hoje é do leite. Tá sobrando? Tá bom? Que, ô, Jota, no meu sistema não posso reclamar. O meu sistema é pasto e um pouquinho de ração. Eu não faço silagem. Tá? Ó. Vai lá, coloca lá. E ele é o responsável pelo mamar dos terreiros. Cada um tem uma função aqui. Aham. Olha. Que, ô, Jota? E amanhã? Tá sobrando ainda um dinheirinho. Não dá para você queixar nesse sistema. Eu trabalho com pastagem perino. De verão. Inverno aí a gente tem uma área que é arrendada. O rapaz dá aveia plantada para nós. É como se tem que se virando, sabe? Cortar custo. E aí dessa forma você achou que é uma forma boa? Uma forma boa. Um pasto nativo, com um pouco de pasto nativo e tal? Não, são variedades que nós plantamos. Eu tenho aqui, se eu chegar ali da casa, um BRS curumim. É um capim elefante anão, muito bom de verão. Tenho Tifto 85, tenho Gigas, tenho Hermátria e faço um pedacinho de capim sudão que é um pedaço estratégico. Mas é a única forma de sobrar um dinheirinho do leite. Agora começou a reagir um pouquinho de novo, mas teve bem ruim. Quantos anos que você está no leite? No leite faz 16 anos. 16 anos. Qual que é a vantagem e a desvantagem do leite? A desvantagem do leite é que você não tem horário. Não tem férias? Não tem férias. É sábado, domingo, segunda, feriado, tudo. Você tem um intervalo, né? Que você tem horário, aquele horário que você ordenha a vaca e aquele horário que você ordenha a tarde. Que os meus ordenham. Então assim, nesse intervalo você não pode fazer compromisso. Mas no meio você consegue encaixar. Entende? Eu para o que você ainda acha. Como eu ajudo meu pai ali, também é cuidado com o lado dele, para fazer os outros serviços. É uma renda que você tem mensal. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Entendi. Essa é a grande vantagem. O homem do campo que daí ele consegue ter uma renda mensal. Mensal. Senão você teria só o semestral, o anual, entende? Aí seria como estava. Porque hoje você tem despesa mensal, né? Você precisa dela. Então o leite te dá isso. Senão você receberia que nem a gente que não planta, que é só a renda, né? O meu pai a renda seria uma renda anual. E também de gado seria anual. Mas aí como o leite te implementa, está pitocando. Não vou dizer que dá para ficar ali, pobre não te deixa, só te dá bastante. Já solta. Mas eu tenho saudade ainda da JJ. E quando a gente vendia leite a 90 centavos, 80 centavos, que a gente pagava a ração a 15 centavos, 20 centavos. Hoje a gente vende leite a 2,20 centavos, que nem eu recebi a nota ontem, um mês que passou a 2,20 centavos. Mas você paga a ração a 2,16 centavos. Esse dia o leite estava a 1,80 centavos, 2 reais, você pagava a ração 2,20 centavos, entende? Aí todo mundo, lógico, há diferenças, soja a 160 centavos, milho a 90 centavos, certo que os custos são todos altos, mas aí para quem trabalha com porco, quem trabalha com galinha, quem trabalha com leite, daí sofre. E outra coisa, o capital investido é muito alto, é altíssimo, né? Muito alto, muito alto. Porque, ah, tá, o leite é 2 e pouco, mas a ração é 2,16 centavos, que você falou, né? Ó, Jota, quando eu comecei aqui, eu lhe dava uma bocadinha de corte. Eu tinha uma vaca de corte junto com o pai. Mas aí, tipo, cada seis meses, você tinha que vender uma vaca, você manda dentro para a despesa. Eu disse para a minha esposa, eu digo, daí nós fazia queijo. Só que aqui em Campos Nós não é que nem a região de vocês lá. A região de vocês é, o pessoal faz o queijo e vende o queijo. E aqui não, aqui a fiscalização bate muito em cima. Aqui o mercado não tem compra, é só um particular ou outro, entende? Não é sempre que eles compram. Então eu disse para ela, eu digo, um dos dois, nós vamos trabalhar de pião, ou vamos ter que fazer uma renda mensal. Aí vamos conversar com o pessoal da IPAD e fomos para o leite. João. Daí resolvemos ir para o leite. Nós estamos satisfeitos, ó. Sabe, ó. Vamos fazer uma pequena área para nós trabalhar. Nós trabalhamos em cima de oito hectares. Nesses oito hectares, hoje nós estamos tirando, hoje, que a produção está mais baixa, que tem vaca secando já. Nós trabalhamos com uma renda multa de doze mil reais. Cinquenta por cento é despesa. Cinquenta por cento está sobrando. É uma boa renda, né? É uma boa renda. Boa renda. Você está com seus filhos em roda, você está ensinando, né? Está ensinando. Está ensinando o João. Eduarda? Maria Eduarda? É, Maria Eduarda. Você está ensinando. Eu acho que você está dando um grande legado, sabe? Está trabalhando em cima do que é seu, está fazendo o que gosta, né? É, e a gente está... O que a gente quer é que eles toquem isso aqui futuramente, né? Eu tenho minha irmã, está lá em São Paulo, é médica. O marido dela é médico. Eu acredito que os filhos não têm amor por isso aqui. Não. Não, na cidade, né? Entende? Ela também, o intuito dela sempre foi estudar. E ele já tem amor por um cachorro, por um vermeiro, por todos os bichos, né? É. É isso que a gente quer. Quer deixar para eles, né? E é o que o meu falecido avô queria, deixou para os filhos. Meu pai também fala isso e eu já estou aconselhando ele. Fala que ela lá quer fazer veterinária, né? Esse aqui diz que quer ser caçador, mas amanhã já muda, né? Da pioquilha. Mas eu acredito que ele gosta muito, gosta muito de dar cavalo também, gosta muito de lidar com o gado. Porque eu não pedi para você desligar o rádio, sempre eu peço, né? Porque eu sei o porquê. Fale para nós por que o rádio tem que estar ligado. É, tranquiliza mais as vacas. Entende? Elas são acostumadas, né? São acostumadas na ordenha com o rádio. A primeira coisa que a gente chega aqui na ordenha é que você chega na ordenha, a primeira coisa é ligar o rádio. Primeira coisa. Né? Então... E elas ficam mais tranquilas. E lógico, a maneira de você trabalhar também, entende? A maneira de você trabalhar. Eu já comprei vacas de outras pessoas aí e as vacas chegavam aqui, não sei, eu tinha medo de apanhar e foi. E as nossas vacas crioulas, nossa, não. Todas elas você pode... São cachorros, né? São cachorros. Olha só. Essas aqui já foram tiradas ou não? Já, essas aqui foram tiradas. Ah, daí você vai trazendo para cá para... A gente faz a ordem e depois elas... Isso aqui, na verdade, é um sistema que é assim, ó. Ela tem que precisar o leite para ela ganhar comida, é um agrado. Se ela descer o leite, ela ganha comida. Porque tem vacas que muita gente tira tratando a comida na hora que... Então, terminou a comida, ela é parte de descer o leite. Ela só vai descer o leite se você der comida. E o nosso sistema já é um sistema diferente. Para otimizar mais, porque elas são uma fábrica de fazer... De fazer comida. É, ó. Essa aqui é esperta. Ah, ela tá... Como é que é? Ela quer roubar a comida da outra. Tá certo. Olha só, gente. Eu tô vendo aqui outra coisa. As tuas vacas não são só de uma raça. Não é pura. Tem vaca misturada, não? É isso que nós obtemos também. Já comecei com vacas muito puras. Aí o que acontece? A vaca pura, ela te dá mais leite. Mas ela te dá mais despesa. Hoje eu não quero uma vaca acima de 25 litros de leite por dia. Entende? Esse aqui tá com fome. Esse aqui não ganhou? Não, já ganhou. Ah, tá. Ela tá pulando aí. Essa aqui é novinha. Tem uma semana. Aham. Essa aí é a Flocos. Então, já tá assim, ó. Não quero vaca mais de 25 litros de leite. Porque é uma vaca muito problemática. É uma vaca mais fácil da mastite, das tristezas, amarelão. Entende? O terneiro não tem valor comercial igual esse aqui, ó. Não tem valor comercial. Esse aqui tem charolês? Não. Uma coisa assim. Esse aqui é o seguinte. Eu tô fazendo aqui uma experiência. A mãe dela é essa amarela aqui, ó. Essa aqui é a primeira cria. Essa aqui, ela é jersey com cenepol. Entende? A característica do cenepol é o peninho bem curtinho. Peninho zero. Tá? Então, o que eu quero explicar isso? Eu quero que seja uma vaca de 20 litros de leite. Porque essa vaca não vai me dar muito custo. Porque a cenepol e a jersey, elas conseguem se manter 15 litros de leite a páscoa. É, aí que tá. Então, a minha ideia futuramente é diminuir a ração cada vez mais. Ou seja, dá um meio quilo de ração, um quilo de ração, só pra amansar e agradar elas. Não tipo aquela formulazinha que acima de 10 litros, você dá um quilo de ração pra cada 3 litros que a vaca produz. Então, se a vaca produz 21 litros, você vai dar 7 quilos de gração. Então, o custo é muito alto. E sem contar, sem contar que ela pode, tem uma questão aí, como é que eu vou dizer, ela fica um animal mais comum, né? Mais comum. Terneiro? Terneiro tem valor? Tem valor. Mesma coisa que aqueles dois terneiros fracasso. Ele não é terneiro de vaca de leite? Não. Não é vaca de leite. A mãe dele, o pai deles, é caracu com cenepol. Mais tarde nós vamos ver com o pai ali, daí é a parte dele ali que ele vai te mostrar. Entendem? Então, a ideia é essa também. Você depois, até essa mesma vaca, no final, lá por a sua sexta, sétima lactação, até enquanto ela for dando leite, que ela seja produtiva financeiramente. Se ela não for mais, ela for pra soga, ela vai ter um valor mais agregado. Ela não é gérsia aqui, ó, olhando, né? Não, não é uma gérsia. E a gérsia, e a gérsia pôr a soga, ela não tem valor, né? Não, não. Igual aquelas ali, ó. Isso, até veio uma vaca de leite. Essa aqui, ó. Essa aqui já é mais leite, né? É leite, ó. Uma vaca aqui, quando você for descaricada, aí você... Vamos passar pra cá. Pra cá? Ó, gente, ela tem o lugar certinho dela. Pra cá? É. Ah, ela já sabe? Ela tem os lugarzinhos dela. Tem os lugarzinhos, cada um tem a sua companheira. Nenhuma entra na ordenha. Sem... Sem ser com o seu parzinho certo. Tá certo. Entende? Opa. Eu vou desligar um pouco. Olha aqui, ó, pessoal. Que legal aqui, ó. O legal que eu achei de vocês aqui é o... Os cachorros junto com as vacas e não tem... O gato ali. Não tem estresse, né? Não. A gente... É porque dentro da família, Jota... Opa, eu tenho um pouco aqui. É. Dentro da família, a gente preconiza muito isso. Olha aí. O carinho, ensinar sem bater. Entende? A gente não dá uma paulada num bicho. A gente não dá. Até tem uns guris que às vezes vêm me ajudar aqui da Varch. Às vezes eles... Eu venho... Vamos lidar com gado e tal. Ô, tio. Nós vamos lá. Uns colegas da Duda, de aula. Nós queremos ganhar um dinheirinho. Eu preciso lá me ajudar a lidar com gado. Vamos lá. Aí eles vêm aqui. Daí eles já têm o sistema. Não, filho. Ó, pega uma madeirinha, vai devagarzinho, vai falando com o bicho. Eu não gosto porque na época que eu trabalhava com o cavalo, eu... Eu enfrentei muita... Muita dificuldade em colocar as minhas ideias. Porque as minhas ideias eram essas. Até você fez um vídeo com um rapaz ali. Rancho queimado? Rancho queimado. Rancho queimado. Eu vi ele ter contado a diferença da doma tradicional com a doma... Racional. E era tudo que eu... Ah, isso há 20 anos atrás, quando... Ah, eu parei faz uns 15 anos, na verdade. Mas o que eu idealizava era isso. Você ensinar para o animal, não através do... É ensinar ele a fazer as coisas com vontade. Então, isso aí... A minha mulher me ajudou muito também nesse ponto de vista. E nessa ideia de ensinar nossos filhos assim. A gente... Ah... Eles... Ensinar eles conversando. Sem precisar bater, sem precisar... Porque antigamente dizia assim... Ah, se não apanhar, não dá gênero. Né? Você já ouviu muito. Na minha época, na tua época, na época do meu pai. E hoje eu vejo diferente. Que hoje você tem que ensinar com as obrigações deles. Com os deveres deles. Eles têm direitos, mas eles também têm deveres. E hoje estão se ensinando muito direitos. Direitos, direitos. E onde que estão os deveres? Onde que está a educação? O Telson falava com um cara de viraiaras... Ontem eu estava assistindo ontem de noite ali. A educação vem de casa. A educação não vem. Você foi professor, eu fui professor, eu me enfrentei. Você enfrentou isso aí, eu me enfrentei também. A educação não vem na escola. Não é na escola que a gente tem a educação. Lá a gente dá conteúdo e ensinamento. Educação vem na casa. Você partir de casa, tudo... Mas começa entre o pai, a mãe e o pai se respeitando. Né? Aí, ensinando aos filhos a dar o respeito. Ensinando eles a respeitar os animais, os mais velhos, os outros coleguinhas na escola. Então, tudo isso é o que nós pensamos para a educação dos nossos filhos. E daí a gente ensinando. Porque eles são assim, ó. A gente... A gente tem uma água. Só com aquela. A água só com aquela, ó. Ali é uma água quente para... Água quente para a gente passar na urbinha. Lavar os equipamentos. E o gato... Como é o nome do gato? É Bonifácio. Bonifácio. Eu estava em cima do rádio. Eu filmei ele. Você ali proseando comigo e ele ali dormindo. Em cima do rádio. É. E daí ele sai do rádio. Mas ele não dá aqui no colo. Meu Deus. É. Esse aí é um... Ele só quer ficar no colo. Lógio. Então, Jota. É isso que a gente ensina a ler. E a gente quer deixar um legado para eles. Que nada cai do céu a não ser chuva. Para a gente conseguir as coisas e a gente trabalhar. Ó. Ela. Ela trabalha. Ela tem o salário dela. Não é mesada. Mesada é quando se ganha sem trabalhar. Uhum. Não. Ela ganha. Ela tem o compromissinho dela. Ela tem o horário dela estudar. Ela tem o horário dela assistir televisão. Dela mexer no celular dela. Ela tem o horário de ajudar também a mãe em casa. Entende? Ele. A responsabilidade dele com quatro anos. Não. Cinco. Com cinco anos já. Mas ele começou com quatro. Ele dava mamar para um terneiro. Agora com cinco ele dá para três. Uhum. E assim é a responsabilidade dele também. Como ela começou. Ela começou dando mamar para os terneiros. Ele tem a responsabilidade de vir de manhã e de tarde dar o mamar. Ele já ganha. Oh pai. Ele ganha cinquenta reais. Oh pai. Por mês. Ah bicho velho. Não. E isso é entender. Sabe. Isso é você entender. É o filho. É entender. É entender. Oh. É o filho entender da onde que vem o dinheiro do trabalho. Não é? E a gente também ensina outra coisa. Eu vou falar. Que ele. Ele e ela. Ela ganha seus trezentos reais por mês. Então ela tem que economizar. Ela não pode. Olha esse ano. Esse ano ela comprou. A mochila dela. Ela comprou grande parte dos materiais. Do dinheiro que ela foi economizando. Porque também não adianta você ensinar. A criança. Ah. Fez esse serviço e deu tanto. Ele vai lá. Ah. Eu vou gastar tudo. Ontem nós fomos na avó dele. E a avó dele deu um. Um. Um quebra cabeça para Maria Eduardo. Para ela estudar biologia. Um bonequinho. Aí ele não ganhou. Daí a avó disse. Olha. Eu vou te dar vinte reais João. Para você comprar alguma coisa para você. Aí nós fomos numa loja lá. Mas era só vinte reais. Não era vinte e um. Ele queria um brinquedinho que custava vinte e cinco. Eu digo. Filho não dá. A mãe dele foi junto. A mãe dele não. Não dá. É só vinte. A avó te deu só vinte. Lógico. A gente tinha dinheiro para dar. Mas você tem que ensinar que não é tudo que quer. Toda hora. Não é? Não. Mas eles tem que ir. É verdade. Fode fácil. Mas é muito legal. Essa harmonia de cachorro e vaca. Olha. É difícil a gente ver. Olha. Ok. E o Jô. Só não tenho mais. Porque senão a mulher me deixa. Eu acho que deveria ter doze cachorros aqui. Doze cachorros. Lógico. A gente tem os cachorros. Que nem essa preta. Eu tenho mais outra ali. Mas tem um ali também. É só para... Não presta nada. Não, não. Só para companheiros. Porque é onde você vai. E aí está na porta. Oi. E eles foram aparecendo aqui? Foram. Foram. Daí agora. Algumas pessoas que tinham se desfazer. E sagaram. O carcinho de quase cachorro. Aí me ligavam. Esse aqui eu ganhei de um amigo meu. De uma borracharia ali na vagem. Que ele estava brigando demais com os irmãos dele. Daí ele dizia. Eu tenho que tirar com uma pessoa que cuida. Daí me deu isso aqui. Essa ali é a cachorra mais velha. A Eduarda tinha três anos. Fomos num teste shopping para comprar um Poodle. Um mini Poodle. O cara queria. Duzentos reais. Isso há dez anos atrás. E daí tinha ela e a irmã dela a mancha. Está escondida nos galpões. Daí ele diz. Nossa. Se você levar essa aqui. Que é uma banana ali. Se você levar essa aqui. Eu tenho essa outra. Eu disse para a mulher. Eu digo. A mulher. Mas é melhor levar duas do que pagar duzentos. Aí eu trouxe a uma dupla. Daí ficou por aí. Tá certo. É. Vamos ali largar as ovelhas. Vamos. Ok pessoal. Vamos indo aqui. Eu vi que você tem porco. Não é galinha. Eu sempre digo que no sítio. Eu brinco com a minha esposa. Você tem que ter três coisas. Te incomoda. Mas tem que ter. Mulher. Porco. E galinha. São três bichos incomodativos. Mas eles tem que ter. Olha aqui gente. Aqui tem. Aqui tem cinco. Olha gente. Tudo em harmonia os bichos. Aqui é só soltando. Soltando. Vem aqui Vitor. Esse aí é o mais novo integrante da família. Esse aí está meio rebelde. Vem aqui Vitor. Ele não é plano. Vem aqui Vitor. Aí ele leva os outros. Vem aqui Vitor. Vitor. Tá. Se o cachorro começa a avançar na ovelha. O que você faz? Para educar ele. Não. Eu vou conversando com ele assim. Vou chamando atenção. Às vezes puxo na orelha. Ah. Chama ele aqui. Puxa orelha. Chama ele aqui. Vitor. Vem cá. Vem cá Vitor. Por exemplo. Você estava falando da paisagem típica. A paisagem típica. Isso aqui é. É. Na verdade. Na verdade é uma terra muito boa né. Boa. Só que muito dobrada né. Que a gente diz. Bastante ondulada. Pedra. Olha gente. Olha. É assim. É morro né. Morro. Que nem Campos Novos. Que aí para frente ele é bem plano né. Isso. A característica de Campos Novos. Lá já você dá para ver ó. Olha gente. Tá. Campos Novos é mais plano. Aqui a Vargem. Ele é. É costa de rio. Costa de rio. Costa de rio. Aqui é a parte mais plana ainda da Vargem. Aí de tarde nós vamos lá no seu. Na dona Liberaci. Lá no pai do Lux. Que nem eu te falei. Ele tem um galpão muito bonito assim. Ele vai contar uma história de tropeada. Que ele foi tropeiro. O esposo dela. E lá você vai notar que lá é bem mais dobrado do que aqui. Ele estava querendo ver. É esse aí né. Ele é novo né. Na verdade. Ele chegou. Nós achamos na estrada. Achamos na estrada. E quero te mostrar uma árvore aqui. Caralho. Marvore. Vamos. Vamos mostrar. Bem grande. Um sepó. É bem engraçado. Olha gente. Tudo isso aqui é. Nossa o tamanho desse pó. E foi. E foi. Edu. Edu. Vamos lá. Olha essa árvore engraçada aqui. Olha gente. Foi correr as ovelhas lá. Sobe no sepó aqui pro Jota. Suba aqui ó. Pro Jota ver. Pro pessoal ver o tamanho desse sepó aí. Bah. Nunca vi um sepó desse tamanho. Tá. Se tem árvore centenária. Tem sepó centenária. Tem sepó centenária. Eu acredito que isso aqui deve ter anos e anos isso aqui. Não vou te dizer que tem. Olha. Tá correndo as ovelhas. Tá. Tá se mostrando. Ele tá valorizando a reportagem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui. Vem aqui. E só tem um metido com as ovelhas. Esse aqui né. Que é metido a correr. Não é pra fazer assim. Ah eles estão. Eles levaram embora. Agora vamos trazer de volta. E aqui tem uma árvore. Olha gente. O sepó centenário. Ei. Que árvore. Desça. Desça. Vamos ver. Vamos aqui. Aqui tem uma árvore. Essa eu acredito que seja centenária. Que caiu. Já faz? Uhum. Uma árvore que caiu a ano. Olha pessoal. Vamos junto aí. Desado. Que árvore que é essa? Essa é uma canela lajana. Eu até cortei uns pedaços aqui pra ver se dava pra aproveitar ela. Mas ela tá ardida. O que é ardida? Ardida é quando ela já começa a apodrecer. Entendeu? Ela perde toda a durabilidade dela. Daí não adianta você... Pra lenha dá? Pra lenha não presta a canela. Hum. Ela na verdade... Ela tinha um oco aqui, ó. Olha aqui gente. Pai. Eu não consigo ver. Eu acredito que essa aqui tem mais de cem anos. Ah, muito mais, né? Né? Ah, tô com medo de cair. Você conheceu ela em pé? Conheci, conheci ela em pé. Pai. Conheci ela em pé. Essa árvore aqui eu acredito que ela... Essa aí chama-se orelha de pau, nós dizemos, né? Aham. Isso que é remédio, não é? Eu não sei o que te dizer, Jota. Eu não conheço como remédio isso aí. Se eu não me engano, a minha irmã mijava na cama. E aí diz que tinha que fazer o remédio, a orelha de pau, pra parar de mijar na cama. Não sei. Eu escutei do homem antigo. É, mas pode ser isso aí. Foi só o que eu escutei que servia. Isso aí. Ferver ela e tal. Gente, orelha de pau. E é uma senhora a orelha de pau, porque ela geralmente é... Geralmente ela é isso aqui, ó. Ó, ela é 10 centímetros, ó, pessoal. E essa aqui é bem grande. E aqui nós... Ela caiu, daí eu só puxei a cerca aqui, eu não quis. Digo, deixa ela ir. Achei que ela ia até ficar enterrada. Eu digo, ela vai ficar uma parte... Ela era até uma parte verde, mas aí com o tempo... Eu acho que quando ela bateu, rachou ali, ó. A parte que ia a seiva dela acabou morrendo. Daí aqui eu tenho uns pés de angífico também. Coisa que aqui pra nós é muito raro. Qual que é as madeiras de leite que tem aqui, geralmente? Ah, aqui nós... Ah, o que mais tem aqui é embuia. Ah, embuia. Entende? Aqui tem uns... Esse aqui é um pé de angífico. Papai, eu pulei do pau. Esse aqui também. É a gente do tamanho do pé de angífico. Papai. É um angífico. Ó, aqui já é um... Um... Um pezinho novo, ó. Essa aqui... Como ele é bonito, né? O angífico é muito bonito. Que show de bola. Nunca vi isso na vida. Olha o pessoal que bonito aqui na... Na vargem. Aqui, JJ, nós moramos cinco anos. Ah, vocês moraram no galpão cinco anos? Ele e a minha esposa, é. Ele ia ter casado, né? Ele veio lá pro meu avô, como eu te contei antes. Agora do vídeo. Aí, quando ele... Ele faleceu, nós... Viemos aqui... Nós viemos se mudar pra cá. Essa era a cama. Lógico, eu era magrinho, né? Nós dormíamos na cama de casal, eu e ela, no começo. Em seis meses, dormíamos na cama de casal. Aqui era o nosso quarto. Cama de solteiro. Cama de solteiro. Seis meses, dormiu na cama? Seis meses. Eu e a mulher... Seis meses. Aqui era o armário. Caraca, cara. É, daí eu tô aqui... As roupas você colocava aqui, hein? As roupas aqui, daí tinha uma cortininha na frente. Que legal, cara, a gente poder registrar. Aqui era... Tinha um gabideiro, tinha uma madeira aqui, mas eu acho que extraviaram. Daí botava as camisas, alguma coisa aí. Aqui, o que você viu lá? Aqui era o rádio e a televisão. O rádio. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi ou não foi a melhor fase da tua vida? Você foi feliz aqui? Eu, por mim, morava a vida inteira aqui, homem. Daí que veio as... Daí você vai melhorando, né? Daí a gente vai melhorando. Daí a minha esposa tava grávida, na verdade, né? E daí não tinha como nós ficar. Ela achou que era ruim ficar morando aqui, né? No galpão. Vocês tiravam leite ali, no caso? Não. Lá foi depois. Aí tudo começou aqui, ó. Daí ali era a cozinha. Ali era a cozinha. Fazia comida e tal. Daí nós tirávamos leite pra fazer queijo aqui. Ah, tá. Que era o galpão, que esse galpão já tinha. Meu pai já tinha esse galpão. Aí eu construí daqui pra frente, né? Daí nós tirávamos umas vacas de campo aqui, só. Até ter conto umas... Já vou lá. Uma cena inusitada. Nós tirávamos... Dava 20 litros de... De... Cinco vacas. E um dia escapou um terneiro, foi lá, tomou tudo. Os terneiros tomaram nosso leite. Deu fazer queijo, ó. Perdimos tudo. Bárbaro, né? Daí aqui nós vamos, né? Continua do jeitinho que nós... Aham. Nós deixamos aí, né? Tá certo. Aqui nós temos um banheiro. Banheirinha. Um banheiro improvisado no galpão, né? E daí nesse tempo ainda eu lidava com a doma do cavalo, né? Ah, tá. Uma coisa que eu vi aqui que eu tenho que te perguntar é isso aqui, ó. Como é que você chama isso aqui? Isso aqui é uma tripa de sepa. Tripa de sepa. É, de ovelha. De ovelha. Toda ovelha que eu carneio, eu pego o intestino grosso dela, o final do intestino grosso, né? Nós chamamos, na verdade, o tal de Pedro isso aqui, gente. Pedro. Pedro. E daí eu tiro um pedaço, lavo bem e todo o sebo que envolve o bucho dela e o sebo que tá dentro dela eu coloco aqui. Sem cozinhar? Sem cozinhar, sem nada. E penduro. Aí ele fica... E aqui? Aqui vem esse... Aí eu fiz um experimento, é uma bexiga. Era uma bexiga de vaca. Ó como é que ele fica. Olha só, gente, ó. Pra que que você usa o sebo de ovê? Eu uso pra encebar as montarias lá, tipo, né? Já que você cortou um pedacinho, mostra pra nós como é que você usa ali. Só pra nós demonstrar, porque é importante... É isso aqui a gente passa aqui, ó. Pra engraxar, né? Estrar. Pra não ressecar. Ó, gente, ó. Na palma da mão, ó. Tá vendo? Ó, tá lá na palma da mão. E a gente passa, fica bem engraxadinho, né? Aqui. E daí uns usam também, a gente passa, né? Desculpa ter tomado. Não, tranquilo. Ó, a gente passa aqui. Esse aqui é um amigo, ó. Tá. Essa foi a minha novidade, cara. É. É, e daí ele não vai seca, né? Olha só. Esse aqui é um amigo nosso, controlador de javalim, seu Grânima. Ah, seu Grânima. Ô, seu Grânima, prazer em conhecê-lo. Tudo bem? Prazer. O homem mais tecnológico da caçada. Quem diria que a caçada hoje é assim, né? Olha. Ah, tem que ser, né? Senão não funciona, mano. Mas achei interessante essa... Esse sistema. E aí um rei, uma cabeçada. Também. Aqui também? Aqui a gente quase não usa passar, né? Mas seria ideal mesmo você passar na mão e dar uma engraxada aqui, ó. Dá uma engraxadinha. Mas tudo que é couro... Tudo que é couro que você usa no campo. O loro. Nos loros, né? Olha só, gente, ó. Pode passar, ó. Legal, né? Pra ele não ressecar. Daí a vida útil dele... É muito maior, né? Entende? Aumenta bastante, no caso. Aumenta bastante a vida útil do... Isso é bom pra aplicar também na junta, né? Sim, isso aqui, principalmente na... É medicinal, né? É, na palma da mão. É. Pra você... Você fez um trabalho aí, pesado. Machucou as mãos, você passa de noite, ó. Ah, um creme. É um creme. É um creme. O creme é pro homem do campo. Sim, é um creme. Dor na junta, você passa. Alguma ferida também que você sai, pode passar também. Nunca viu aquele canelo de velho com cebo de carneiro? É isso aí. Canelo de velho que tem pra vender na farmácia, né? Tem pra vender na farmácia com cebo de carneiro. Ah, tá. Que é esse aí, ó. O senhor usa canelo de velho? Eu não sou... Só ouvir falar. Não é engraçado isso. É de corte. É de corte. Fule. Fule essa coisa. Tá bom. Ah, usa. É a época do condor, né? Condor aqui, condor ali, né? É verdade. E não existe, principalmente, a gente. Fala, pessoal. Olha que bonito que é. Então, seu Tarciso, o que que é aqui? É, aqui é o meu mini artesanato, né? Mini artesanato. Aqui eu trabalho com alguma coisinha de couro. Eu trabalho com as varinhas de faca aí pro pessoal. Curto alguns couro naturalmente. Né? Tá. Esse aqui é o que eu te contei ali, que eu curti com angico. Como é que faz? Gente, esse aqui é um couro de boi normal. Um couro de boi normal. O primeiro é tirado da vaca, né? Aí eu pelo ele com a faca. Pelo verde ainda. Descarno e estaqueio. Aí eu tiro ele, deixo ali um dia estaqueado, pra ele dar uma enxugada. E preparo, daí moa a casca do angico no triturador, na forrageira. Boto dentro de uma saca e boto um galão de 200 litros d'água. E deixo aquele couro imerso ali dentro. Aí ele vai soltar uma couro avermelhada, que é o chamado tanino. E um pouco da couro da casca. O couro inteiro ou já cortado? O couro inteiro. O couro do boi inteiro, gente. Aí uma vez por dia eu tenho que ir lá e tirar esse couro. E dar uma chacoalhada, que ele larga tipo de uma gosma, assim, sabe? Daí você dá uma batida e mergulha ele de novo. Sabe? Uma vez por dia eu tiro ele de dentro. Mas eu tenho que mexer três vezes ao dia ele. Quanto tempo? Ah, dependendo do... Se estiver quente, uma semana. Se estiver no inverno, assim, que daí é mais frio, aí vai mais uns 10 dias, 12 dias. Qual que é o ponto que você olha assim que ele tá... O ponto é a cor que eu quero. Ah, tá. O ponto é a cor que eu quero. Porque a cor normal é isso aqui, né? A cor normal é branco, assim. É branco, né? O couro é branco. Se for um couro branco, né? Se for um couro vermelho, ele é vermelho. Tá, mas se for assim, isso aqui, né? Aham. Isso aqui é natural. Aqui, ó. Aqui, ó. O natural seria isso aí. Isso aqui. Né? E aí você deixa nessa... Isso. Qual que é a principal vantagem disso? A principal vantagem é a durabilidade, né? Ele tanto fica macio, só que ele dura muito mais, assim. Sabe? Ele é curtido no angico. E daí aqui eu faço algumas... O pessoal me encomenda, eu faço rédea, né? Faço rédea. Tu que trançou a rédea aqui embaixo? Essa rédea eu peguei comprada já. Você trança aqui. Eu fiz as presilhas e coloquei os botões nela, né? Essa argola. Cara, isso aqui dá uma mão de óleo pra fazer? É. Um dia? Pra fazer? Não, não, não. Vai uns dois dias aí, meio. Pra você... Pra fazer as duas? Pra fazer as duas. Quanto você cobra? Hoje eu tô cobrando 250. 250. Justo? Justo. 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 Muito justo. Muito justo. Aqui tem umas prontas. E se acha caro 250, boa sorte, meu amigo. É, é que é tudo artesanal, né? Olha aqui, gente. Olha só. Né, JJ? Isso aqui é show de bola. Ó, aqui tem uma em processo de preparo, já diferente, né? Tá. Entende? Falta fazer... Você faz mais porque gosta isso aqui. É, isso aqui pra mim é um hobby. É um hobby e um anti-estresse. Que eu tava com os problemas de DT, medo e depressão. E isso aqui me ajudou muito. Me ajudou muito sair disso. Ah, tá. Então, não sei o porquê da depressão, porque tem uma família excelente. Pai, mãe, mulher, filhos, né? E tudo começou por essa rédea aqui, ó. Essa aqui que foi minha inspiração. Tá? Que eu sempre achava bonito. Isso aqui, essas bombas aqui. Tá? Que isso aqui foi feitiço de um falecido tio do meu pai. Falecido tio Albino Noriller. Eu não cheguei a conhecer ele. Mas era irmão do meu avô, do José Noriller. E ele fez pro meu avô isso aqui e deu de presente. Na época que meu avô domava. Eu sou de família de domadores também. Meu avô domava. E eu queria muito aprender a fazer isso aqui. Só que os guasqueiros que tinha na minha região, ninguém ensinava. Aí eu fui morar fora. Até eu vou te mostrar aqui a varinha que eu comprei do cara lá. Que é um amigão mesmo. O Leandro Massuim. De Santa Cruz do Sul. Tá? Já desmontei ela, porque eu desmontei pra mim aprender. Eu comprei dele lá. Ele dizia pra mim, me chamava de Catarina, quando eu morava lá. Ô, Catarina, me ajuda a fazer isso aqui? Digo, eu não quero. Eu quero lidar com o cavalo. Eu não quero lidar com o couro. Tá? E depois vim pra casa, daí aqui na região não tinha. Aí comecei, eu digo, mas eu vou aprender. E aí fui fazendo. Aí comecei. Feitiu o seu, as bainhas de faca. É, as facas não são minhas. Só as bainhas. Uhum. Entende? Ah, o João tem uma faca bonita, ele quer fazer uma bainha boa, ele pede pra ti. Ele manda a faca aqui pra mim e eu faço pra ele. Hum, legal. Entende? E ela tem uma, a tua bainha, ela tem uma característica, pessoal, uma pegada rústica muito bonita. Olha, por que a bainha é mais bonita que essa aqui? Essa aqui, então, ó, que é a rústica. Essa foi a primeira. Ah, essa foi a primeira. Foi a primeira, uma das primeiras bainhas que eu fiz. Olha que tchau, bainha. Aí daí essa aqui eu já fui melhorando. Então, ó, entende? Aqui tá uma em processo de quase terminada também. Né? Isso aqui é de um amigo. Quantos dias você tem mais pra fazer uma bainha? Olha, tem bainhas que fica 30 dias aqui em casa porque a gente não trabalha com isso, sabe? Assim, uma bainha dessa, se fosse fazer mesmo, é dois dias, dois dias e meio. Depende dos detalhes dela. Uhum. Tá? Porque você tem que formar ela e botar dentro da faca, né? É bem manual, né? Tudo manual. Tudo manual. Isso aqui é um compasso? Esse é um compasso. Esse compasso a gente usa pra fazer as bordas, né? No couro, ó. Tem gente. A gente quer fazer as bordas. Ou também ele serve bastante de riscador. pra você riscar o couro, né? Ó. E daí depois você fazer a furação, que é tudo na mão. Ó. Tem gente que já tem máquina, mas eu prefiro ainda a furação da mão. Cara, é esse serviço que salvou tua vida, porque pra depressão... Não. Sabe o que que é? Eu acho... Tá, vamos dar uma... Não somos médicos, não somos nada. Mas... Você teve depressão. Eu estive perto de depressão. Então eu sei mais ou menos o que que é. A depressão a gente fica com a cabeça... A gente fica meio perdido na vida, não é? Não, você não sabe o que isso faz. É. E aí quando você tá furando aqui, você tá... Tua cabeça tá aqui no furo. Tá no furo, ó. Gente, nós estamos viajando aqui, nós não somos médicos nem nada, tá? Isso. O pessoal não vem criticar não, ó. É, porque nós não temos tudo pra isso. E aí enquanto o Tarcísio já... Se você que tá do outro lado aí tá meio triste, acha uma coisa pra você fazer... E aí você tem que fazer assim o furo, que o Tarcísio tem que fazer o furo pra passar o tento ali. E aí enquanto a gente tá fazendo isso aqui, tá fazendo o furo ali, a gente tá concentrado no furo, a gente não pode errar o furo. Isso aí, não pode errar. Não pode errar o furo. Tem que ser mais ou menos todos parecidos, né? Todos parecidos, a distância e tal. E aí, com isso, a tua cabeça vem pro presente e você esquece as bobeiragens da cabeça. É isso mais ou menos, né? É isso. E aí isso mudou a tua vida, no caso? Nossa. 100%. 99, vamos dizer assim. É. 99%. 100% não há nada, né? Né? Ah, eu te digo aí um... Negócio... Isso aqui chama-se pé de moleque. Ah, não sabia. Não sabia? Não sabia. Pé de moleque. É. Isso aí, vamos... Tirar a bota aqui. Vamos supor... Tem um prego na bota aqui. Ah, tá me pegando no pé. Ai, ai, ai. Né? Aí o cara bota a bota aqui dentro. Uhum. E pega o martelo de sapateiro. Né? Aí tem o martelo. Ele vai dobrar o prego lá dentro. Hum. Pronto. Pé de moleque. Pé de moleque. Que é, na verdade, um negócio de sapateiro. Um negócio de sapateiro. Isso aqui era do meu falecido avô. Não sei o porquê que ele tinha isso aí. Porque ele não era sapateiro também. É. Ele tinha, ó. Daí, eu pedi pra ele antes dele falecer. Ele disse, não, pode levar porque ninguém... Daí, aqui nós temos algumas ferramentas. Aqui são as facas. Bem artesanais. Que o pessoal me mandou. Daí, aqui eu tenho... Ah... De tirar os tentos, né? Ah, esse eu tiro o tento. Eu tiro o tento. Aqui nós vamos tirar um tento de longa. Vou mostrar pro pessoal aí. Aqui tem um cabrito. Se quiser pra... O que? De cabrito? Couro de cabrito. Couro de cabrito. Couro de cabrito. Isso que é muito bom, inclusive, né? É, muito bom. Ó. Ali ele... Ele tinha uma falha. Vamos sair da falha aqui. Vamos virar do outro lado. Vou mostrar pro pessoal que não foi erro meu. Tinha uma falha mesmo. Olha só, gente. Que legal. Então, o couro, você tem que... Pra você trabalhar, você tem que... Se você pudesse, ou o guasqueiro mesmo, tirar, que daí ele não corta a flor do couro, que nós falamos que é a parte de drento da pele. Tá? Daí, ó. Você vai tirando, pra você fazer aqueles detalhes das bainhas. Aí você pode ver que saiu... E ele ficou uniforme. Ele pula de caixa de cor, ficou um... É. Tento perfeito. Isso aqui é um tento, gente. Daí, depois desse procedimento, nós temos esse outro procedimento. Que daí aqui já é mais... Deixa eu pegar uma chaira aqui. Uma chaira nessa faca. Ô, eu gosto... Filmei o chairando. Você sabia que eu sei? É? Então tá, vamos lá. Tenha essa honra. Só cuidado o dedo. Vamos lá. Eu... Eu trabalhei no açouguinho. Ah! Então tá. Vamos lá. Ah, Isa, Jaysson. Não, eu sou um... Jaysson Rodrigues aí, ó, JJ. Eu não conhecia... Quando eu comecei no açougue do Mercado Real, lá em Capão Alto, pra você ter uma ideia, eu conhecia só o... Primeiro que eu lembro que eu conheci foi o tatu. Antes eu conhecia só a costela, porque tinha osso, né? E aí, hoje, só olhando assim, eu conheço qualquer pedaço de carne. Qualquer corte. Isso aí. E a faca boa... Essa aqui é uma faca muito boa, tá? A faca ruim, ela toda tem uma batida diferente. Tem. E aí, você conhece... Essa faca aqui é muito boa de fruta também, tá? Mas é o seguinte, quando a faca, ela é meia ruim, ela tá ruim, só a batida aqui, ela bate diferente aqui. Ah, aqui, ó. Então eu vou tentar... Faca não falta aqui. Poder eu passar a manhã inteira a chairanda aí, ó. Olha só. Inclusive, uma vez até eu me cortei chairanda assim, sabe? Porque daí, né? Escapa a faca assim, né? Sim, acontece. Mas eu acho muito legal, sabe? Muito bonito. Mas parece que eu tô cajunta meia dura. Show de bola. Vamos voltando aqui. Olha aqui, ó, gente, ó. E daí, aqui, nós temos o processo de desquinar. Desquinar. Porque esse não tem como, tem que ser meio na... Ó, nós temos que tirar só esse fiozinho ali, ó. Não podemos tirar mais que isso aqui, ó. Tá. O desquinar é um... Tirar a quina que tem no tento. Vamos dizer que é pra ficar redondo. Isso, pra ele ficar redondinho. Pro tento ficar redondo, gente. Porque daí ele fica meio quadrado, ele pode até cortar, isso, né? É, e daí o acabamento final... Fica feio. Fica feio. Fica feio. Ó, gente, desquinou. Não, não, mas tá tranquilo. Mostrou. Mostrou. Esse aqui tá pronto. Esse... Sim, não, eu teria que desquinar mais o outro lado aqui. Ah, são quatro lados. São quatro lados. E esse negócio eu uso no dedo? Esse é pra proteger. Ah, com a faca. É, na verdade, mais do tento. Aí, ó, você pode ver que ele é... Se pegar ele pertinho, ele não tem quina. Não tem quina. É muito redondo. Eu vi umas argolas... E esse aqui, se você não notar aqui, ó. Ó. Aqui. Tá quadrado, né? Tá quadrado. Tá quadrado. Entende? Beleza. Você tem umas argolas ali dentro que eu vi? Tem, tem. Assim, vida e relance? É. Aqui é... Porque daí o pessoal pede, né? Pra... Pra gente... Isso aqui, eu compro tudo em Laches. Essas torcidas veio da Paraíba. Eu liguei pra um cara lá que aqui em Laches não tinha. Hoje eles já estão fazendo. Na época, sim. Aí é um sininho muito antigo de tropeiro. Era um sino... Quando eu faleci, eu vou tropear. Sino de, sei lá, mula? Essas coisas? Esse aqui, ele tinha no... No peitoral. Da mula dele. Fica muito bonito, né? É. Quando ela machava, né? Fazia um barulhinho. Então, aqui a gente tem umas argolas. Tem fivela. Né? Tudo pra fazer as coisas que eu... De lá um sebo? É um sebo. Sebo de boi. Sebo... Sebo de carneiro também. Só que não foi colocado dentro da tripa, né? Você tem na tripa ali, né? Tem, tem. Onde é que tá? Onde é que eu vi? Aqui. Aqui, ó. Aqui tem um sebo. Sebeira. É sebeira que você fala? Aham. Show de bola. Fechou aqui? Aí que eu. Olha aí, pessoal. Vamos tratar dos porcos aqui. Tanto de porco, homem. Olha só. Jacu tá lá, olha. Olha aqui, ó. Isso. Olha aqui, show de bola, gente, ó. Mas legal, eu acho que é uma batida do queixo, ó. Pode ficar bem aí, eu dou uma foto boa. Ô, João, vai lá perto do pai, ó. Pra tirar foto lá. Vai lá, Duda. Vai lá, Duda. Ô, leva... Se pudesse levar um balde... Não, mas vai. Leva o balde, João, traga o balde aí. Vai. Aí, peraí. Aí, bem pertinho do senhor. Que show de bola. Olha lá. Mas é... Que legal, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Eu queria pegar esse aqui junto também. Então, vai lá. Não, vai. Ah, peraí que aqui dá boa também. Tá. Mais pra frente de vocês. Mais. Mais. Aí, aí tá ótimo. Ó. Quem que foi? Olha aqui. Foi. Aí. Aí. Ó, pode olhar pra mim aqui. Êêêêê. Que legal. Como é que ali é a mamãe dessa turma aqui? Não, tem mais uma, mas ela não vem. Porque aqui ela já vai com a escura. Ah, tá. É, farinha. Farinha. Olha aqui, gente, ó. E esse aqui é o tchuco? Ah, esse é o tchuco? Esse é o tchuco. Esse é um. Esse é pra ser o cachaça agora. Mas o javali veio aqui, surrou ele e cobriu as porcas. Bah. Entende? Você viu? Você viu? Viu, viu o javali. Era grandão? Não. Menor que esse aí um pouco. Menor que esse aí. Mas teve o pai daquela que tá vindo lá. Tchuco. 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 O pai da outra que tá ali, que era javali aquele, ele dava dois desse aqui. Ah. Mas eu acho que os caçadores já mataram. Até hoje tem uns rapazes correndo os porcos. Olha só, gente. E aqui tem três, seis, nove, dez? É. Cinco de cada. Ah, tá. São cinco de cada. Pode mudar, João. É legal assim. A grada ainda mais na bundinha dela. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha aqui, ó. Que legal. Olha isso aqui, mas... Isso aqui, se você deixar, por exemplo, virar matriz, você cobre com o porco normal, ela dá um bicho bonito, né? Dá um bicho bonito. E a vantagem é que daí a gordura dela não é tão enjoativa que nem a do porco mesmo. Se você come a carne do porco, se ela for meia gordurosa, é que ela banha, né? Uhum. E a banha dele não, a banha é mais firme, né? Ela não é tão enjoativa que nem ela. Olha aí, gente. E eu tive um problema com aquela ali, já, jota. Eu até ia matar essa porca. Daí ela ficou preida e não matemos. Dois anos seguidos, o javali vinha e comia os leitões dela. Ela criava e eles têm essa... O cachaço ali vem e cobre. Principalmente se não for filho dele. Eu não tinha cachaço na época, eu ia acabar com os porco. Uhum. Comilho caro e ia só ter uns que nem eu tenho lá nos fechados que nós vamos ver. E sumiu os leitões dela. Digo, ela tá comendo. Daí como ela deixou, eu digo, não, vamos cuidar. Aí trouxe ela mais, ela fez o ninho aí. Eu fiz um choque mais forte, tem um fio de choque aqui por dentro pra eles não saírem. E deu certo. Daí os caras mataram o cachaço. Não veio mais comer. Tá, mas o javali comia os filhotes. Mas era os filhotes dele? Dele, dele, dele. Come. Todos? Todos, todos. Não sobrava um. Por quê? Mas, segundo o cachaço, se ele deixar os filhotes se criarem, vão tomar o lugar dele. Uhum. Entende? É por causa do território. Então, geralmente é difícil você achar numa manada de javali um cachaço junto. Geralmente, você acha os porquinhos pequenos e as porcas. E cria, elas se afastam dele. E briga com ele, ele sai fora. E geralmente o cachaço anda sozinho. Ah, tá. É, diz que o grandão acima, sei lá, de um ano, uma coisa assim, né? Isso. E ele anda solito, né? Solito. E ele só procura as porcas na hora que ela tá reinando. E se ele achar uma porca de cria, ele come os leitão. Mas são fofinhos, né? Não, são muito engraçados. São muito bonitinhos. Eles nem deixam nos agradar. É, eles... A gente cria pro consumo, né? Mas dá dó de matar na hora, mas tem que fazer o quê? É comida. É comida. É verdade. Vamos lá nos outros. Vamos. Ah, tem lá embaixo? Lá nós temos. Como é que é o nome, João? Conta aí pro Jota. A porquita e o porquita. E o fujão. Fujão? Não, tem mais. E o que... Que quando eu puxo o rabo forte. Olha aqui, gente. Olha só. Eu gosto de porco. É. Você gosta de gato ou de porco? Não, não. Gosto de tudo. Vamos. Aí o senhor tem um chiqueira. Esses aqui já estão... É porque... Eu deixei esses aqui fechados pelo seguinte. Pra outra porca não matar eles. Sabe? Eu vou ter que fechar essa javali que não apareceu aqui. Porque essa eu vou engordar e fazer banho. Uhum. Que a jacua com quatro. Isso. Eu nunca tinha visto. Primeiro ano que eu vi ali. Geralmente a jacua é dois. No máximo três. Né? Mas geralmente é um ou dois. É. Eu vi muito de um. De um. E de dois é pouco. É. De três é menos ainda. Nossa senhora. E quatro é... Olha só. Aqui gente. Tá o chiqueiro. Uhum. Mas essa grama tá crescendo, né? Olha o pessoal. Uhum. Pai, peraí. Vai lá, fujão. Ele falou fujão. Pega o porquinho. Ó. Eu puxo a roupa desse. Quer ver? Ó. Esse aqui é uma caruncha que eles falam, né? Isso. Fazia anos que nós não conseguimos. Nós conseguimos esse ano. Daí um amigo mesmo dele apresenta esse aí. Eu dei um terneiro pra uma laçada deles ali. Daí ele trouxe. Como é que era o nome desse aqui, João? Carte. Não. Esse ali não é o caruncho? Ah, o caruncho. É. Caruncho. E... Olha, olha, olha. Não. Olha, olha. Não, não precisa pegar. Eu nem sei de nada. Nem sei. Tá bom. Daí aqui do lado nós temos lá. Vem, João. As outras. E a porquê também tem uma outra. Aqui tá. Entre aí, que tá feliz. Vem aqui filmar tanto. Qual que é o fujão? O fujão é aquele faixinha do lado de lá. Esse aí ia por um buraquinho ali. Ah, olha só, gente. Não, porquê tá. Deixa eu filmar por cima. É, é, é. Dá pra colocar. Não, não. Coloque só lá. Coloca a cabeça dele. Show de bola. É, show de bola. Essa é a guanchuma. Ô, João, arranca uma guanchuma pra nós. Arranca uma guanchuma aí, João. Vai, força. Ó, aprenda com o pai como é que é arrancar a guanchuma. Tem que pegar bem baixo, ó. Ah, é. Ah. Ué, difícil arrancar a guanchuma, né? Mas, ó, meu Deus do céu. Você quer dar uma pena pra uma pessoa, manda ele arrancar a guanchuma, amigo. E quer ver na lavoura, homem. Ah. É, e tem muito assim, ó, perto do chiqueiro, né? Geralmente, né? Geralmente, perto do chiqueiro. Perto do chiqueiro. Tem não sei por quê. Guanchuma e caruru, né? Caruru. Aqui tem caruru? Não, caruru muito pouco, porque tem que ser uma terra, uma terra muito rica em matéria orgânica, né? Ali, ó. Entende? Ó, conseguiu. Muito bem. Mas a guanchuma é... E terra socada, né? Ah, é? Terra socada, bastante compactada. A guanchuma é... É o chão dela. É o chão dela. Show de bola. Ô, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Vamos deixar o conselho pras pessoas. Se tiver mais alguma coisa lá pra cima, não é estima, mas... Qual é um conselho que você dá pras pessoas? Mas eu acho que assim, ó, Jota. Hoje, o principal conselho que tem que deixar é a primeira coisa é a união na família. O marido se dá bem com a mulher. Aí parte dos dois a educação dos filhos. Saber que eles têm que ter direitos, mas também eles têm deveres. Deveres. E ensinar o filho desde pequeno já a ajudar dentro de casa, organizar seu quarto, respeitar as pessoas idosas, que hoje nós temos muito... Hoje você vai numa fila de banco, principalmente se o pessoal mais novo. Se tiver um velho, ele passa pela frente do velho e não dá bola. Entende? Eu acho que tem que ter essa hierarquia. Pessoa mais velha tem direito. Entende? E ensinar a trabalhar. E trabalhar não mata ninguém. Que nem os outros. Pé de galinha não mata pinto. Então, ensinar... Hoje tem tantas formas de você ensinar a educação. Os meus não são os... Não posso dizer que são os melhores, mas deu pra você ver ali. Isso aí não é nada ensaiado, é o nosso dia a dia, né Maricota? Ah, você quer falar alguma coisa, Maria? Não, acho que não. O que as pessoas têm que fazer? Ajudar os pais? Sim, respeitar os meus idosos. Estudar, estuda, é importante. Hoje na nossa... Eu acho que hoje, Jota, não dá pra dizer que não dá pra estudar. Ah, eu moro no sítio. Mesmo que você mora no sítio, tem que estudar. Então, eu acho que é isso. Principalmente a educação. A educação parte de casa. Esse é o ponto primordial. Se for bem educado em casa, vai ser um bom cidadão? Vai ser um bom aluno? Vai ser um bom funcionário? É a base de tudo. É a base de tudo. Verdade. Entende? Não ser aquela pessoa submissa a todo mundo. Que todo mundo manda. Não, tem que pôr suas ideias, tudo. Mas tudo tem a sua hora. Entende? A educação é isso. É você também. Não é ser aquela pessoa alienadinha ali que todo mundo manda, faz só o que todo mundo quer. Não. Tem que ter suas vontades e tal. Mas temos também que ter essa educação. Ensinar isso aí para os filhos. Que daí a vida só vai para frente. Tá certo. Ô, show de bola. Agradeço você por deixar a gente filmar. Que Deus abençoe, tá? Ó, show de bola. Ô, Maria Eduardo. Que Deus abençoe, ó. Vai ser uma grande pessoa. E você, João, também. Grande abraço. Ô, JJ. Como é que o JJ termina o vídeo, João? Lembra? É, João. Eu lembro. Então diga aí. Ai, você chegou ali, olá, tudo bem? Não, só faltou, como é que é o gritinho lá do Nilsinho? Agora encabulei aqui. Não, ontem ele dizia. Ontem ele dizia. Eu tô emocionado com a manhã. Ah, é? Tá emocionado. Coisa boa. Ó, vamos ali nos porcos. Aí eu vou terminar ali. Peraí. Ô, João, dá um corridão naqueles porcos lá para nascer. Só um corridãozinho. Mas nem precisou. Olha. Sumiu os porcos. Pessoal do canal, deixa o like para nós. Compartilhe. Se inscreva no canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para vocês. Outro vídeo nosso do Sítio da Roça. É só clicar e assistir. Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente.